Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Stélio Verani, esse aqui é o TodaRotina e hoje eu vou falar para vocês dessa linha que, assim, eu posso dizer que eu me apaixonei por essa linha de produtos. Eu conheci ela através da Glombox e eu curti muito. Na verdade, eu comecei até a consumir outros produtos deles. Entretanto, nem todos são incríveis para mim, tá? Na minha opinião, alguns funcionam muito bem e outros nem tanto. Então, assim, já que eu tenho uns quatro produtinhos aqui, eu vou dizer para vocês quais são os meus queridinhos e vocês decidem quais vocês gostariam de usar, ok? Então, bora lá. A marca que eu estou falando é a Sempon. Eu nem sei se se fala assim, eu acho que sim. E eu já... esse já é o segundo pote desse sabonete. Eu gosto muito. É um sabonete facial, ele tem um cheiro bem neutro, assim, lembra coisas verdes, sabe? Mas é assim, é um aroma bem suave. Se você é que nem eu que fica irritada com perfumes muito fortes, esse talvez seja o seu produto. Eu gosto muito dele. Esse aqui tem até um vídeo no canal falando dele. Ele não possui nem cor, nem perfume artificial. Ele, como eu falei agora, o aroma dele é bem fraquinho. Então, assim, eu curti bastante porque não me irrita. E ele é muito bom para lavar o rosto. Eu gosto, ele dá uma sensação de frescor, assim, meio boa. Como eu falei, já é o segundo pote que eu estou usando. Então, vou mostrar para vocês. Esses aqui são todos os produtos que eu vou falar. Esse aqui do sabonetinho já tem até outro vídeo no canal em comparação, na verdade, falando desse e de outro sabonete. Na época nem era assim melhor, nem era branco assim melhor. Então, não vou falar tanto dele. Agora, os outros produtinhos que eu acabei adquirindo e para testar. Porque, assim, eu fiquei tão apaixonada pela marca que eu comecei a comprar outras, a consumir outras coisas. E, como eu falei, nem tudo é. Oh, meu Deus, que incrível. Mas, muita coisa é boa. Continuando. Além do sabonetinho, tem esse removedor de maquiagem. Aí, aqui tem dois. Tem o removedor de maquiagem para olhos, para os olhos em específico. E tem esse aqui, que é uma água micelar. Geralmente, quando eu vou tirar maquiagem, eu não passo muita maquiagem. Vou falar para vocês que eu passo só um batom, uma base, um corretivo. Um, sei lá, passo rímel. Eu não sou muito de passar sombra, fazer contorno, essas maquiagens carregadas. Então, para mim, esse eu acho que não serve tanto. Ele tem uma textura, assim, meio saponácea, digamos assim. Ele tem uma textura de sabãozinho. E ele limpa bem. Não vou dizer que não. Ele realmente limpa bem. Eu testei. Como eu disse, eu não uso contorno, essas coisas. Mas eu testei tirando rímel. E ele foi muito eficiente. Tá? Eu gostei bastante. Vou colocar aqui para vocês verem. Esse aqui é específico para olhos. E eu acho que é também para quem vai tirar maquiagem profunda, sabe? Não é o meu caso. Por isso, eu vou dar isso para a minha amiga. Porque ela usa mais maquiagem do que eu. Entretanto, eu uso bastante isso aqui. É uma água micelar. E o que acontece? Água micelar não é para tirar maquiagem profunda. Funciona. Para você tirar uma maquiagem, funciona. No meu caso, funciona muito. Porque eu uso bem pouca maquiagem. E para mim, eu só chego em casa. Ah, eu estou com maquiagem. Eu lavo o rosto com isso aqui. Seco. Se tiver muito grossa, passo um lencinho. Mas se não, eu já vou direto para a água micelar com a mudãozinha e já resolve. Já me sinto bem. Como eu disse, funciona para mim. Não sei se para vocês vai funcionar. Eu gosto muito dessa água micelar. Ela tem uma... Assim, tudo que eu vou falar da sample é unânime. Uma coisa que é unânime para eles é... O aroma é sem aroma. É muito fraquinho, sabe? Se você tem alergia a odores, a uns cheiros específicos, talvez você devesse experimentar. Esse aqui tem três vitaminas. Você pode só passar ele. Ah, lavei o rosto e tal. Passar água micelar não precisa lavar. Está na própria instrução dele mesmo. Você não precisa lavar o rosto depois. Deixa ele agindo que já resolve. Eu gosto muito dessa água micelar. Tem uma outra que eu gosto também. Vou deixar o nome aqui, que não me vem à mente agora. E eu tentei usar da número 21, mas não curti. Não sei porquê. Achei ela meio com uma texturinha de sabalão. É mais parecida com essa aqui. E eu não curti. Essa que tem uma textura de água e um cheirinho de álcool. Como ela não tem fragrância, eu prefiro. Gostei bem mais. E por último, vamos para os lencinhos. Como vocês podem ver, já estão até no final. Porque eu usei de verdade. Aí você fala, nossa Estécia, você adorou. Você usou demais. Então, quando eu compro um negócio, eu uso até o fim, né? Agora, esse aqui, apesar do aroma dele não ser forte, eu não gostei. Eu achei assim... E para tirar a maquiagem, eu não senti aquela firmeza na hora de limpar alguns. Eu realmente não curti. Já testei outros lencinhos desses de tirar a maquiagem. Eu gostei muito da número 21. Deixa eu ver aqui. Que é da mesma marca desses algodãozinhos. É a número 21 mesmo, mano. E vou falar para vocês, eu gostei mais. Do lencinho da número 21. A Sample, eu gosto dela muito para esse sabonete. Curto muito, muito, muito. Não troco. Como eu disse, já é o segundo pote que eu uso. E vou continuar comprando enquanto eu encontrar, porque ele limpa muito bem, mas não deixa o rosto ressecado. Entretanto, esse aqui eu já não gostei. Eu usei e vou usar todos se eu terminar. Não foi caro, mas eu realmente não compraria de novo. Porque eu não curti o aroma do produto. E porque ele, não sei, não dá uma sensação de que limpa, limpa, sabe? Você, não sei. Não sei. Eu acho que eu prefiro usar algodãozinho e algodão, sei lá, eu acho que limpa mais. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas impressões sobre os produtinhos da Sample. Vocês viram, já deu para usar bastante coisa. Por gostar da marca, eu já testei bastante coisa deles. Se vocês tiverem alguma sugestão de outro produtinho da Sample que você conheça, que eu não conheço ainda, deixe aqui nos comentários. Bom, foi esse vídeo. Como eu falei para vocês, eu gosto muito, muito dessa marca. E algumas coisas funcionaram para mim, outras nem tanto. Tirem vocês aí as suas conclusões e me deixem nos comentários. Se você já usou algum produtinho desses, o que vocês acham. Eu, particularmente, gostei muito. Então é isso. Muito obrigada por assistir. Não deixe de curtir, compartilhar. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigada por assistir mais uma vez. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.